Meu coração está em festa, eu penso em você e fico até sem jeito Imagino o teu rosto e passo a noite só pensando, sendo rei direito Me olho no espelho, eu sei que ainda tá cedo, mas quero te ver crescer Sonho com a gente, te adoro por inteiro sem te conhecer Já planejei todo o seu quarto, já sei de cor toda a canção que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo, dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Enfim Sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você Mas ele vai ser seu herói, vai fazer de tudo pra te proteger E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco pra poder te segurar nos braços